Fala galera Hoje nós vamos dar um rolê de Hoje o rolê vai ser de Minimotocross 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 Tá virado isso aqui? Tá Aí ó galera Ele não tá conseguindo ligar a moto Porque ele é manco Tá gravando? Porra que tu é macho Então galera Vamos dar uma volta aqui na pista de Velocross Municipal Aqui dentro da Pandora Primeira dica é desengatar a moto antes de ligar Segunda dica Acelere tudo E aí Comendores E aí E aí E aí E aí E aí E aí, não come! Não vai! Tem uma barrancha aqui! Olha o barrancha! Your Mac friend, Brent Rambo. Tem que apertar. Já tá gravando? Tá apertado, mano! Aê, galera! Vlog aqui, ó! Aqui! Tu não tá gravando, né? Tô! O Bruno vai ver! Ele vai tá mal risado! Pai, faça uma pose aí pra ficar igual é louco! Caralho, só postar no Instagram! Tá! E aí, deixa eu tirar tudo aqui, ó! E aí, deixa eu tirar tudo aqui, ó! Sem nada, hein! Aí, você tava atrapalhando! Calma aí, calma aí! Ah, era isso! Surdei! Agora vai! E aí, deixa eu tirar tudo aqui! Ué! Mini motocross Fala galera, esse... Fala galera? Não, né? Fala assim E aí, mano, beleza? Esse foi o vídeo de hoje Com essa grande moto Se inscreve no canal, deixa o like Ele não vai conseguir fazer Acabou o vídeo